Glória a Deus, que Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais uma vez e hoje completando 70 dias de oração, oh maravilha de Deus Vamos lá queridos irmãos, eu estava falando com Deus acerca desta campanha, a oração do livramento Só Deus pode trazer livramento para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar e por isso aqui estamos neste momento para aclamar a Deus e pedir o milagre das mãos de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família Você que neste momento carece da oração, pode mandar já o seu pedido de oração lá no Instagram, pastorrivair.silva, que eu quero colocar o seu nome no livro da oração e eu vou te adotar como meu filho na fé Você que deseja ser meu filho na fé, pode mandar agora mesmo lá no Instagram, que eu vou te adotar, vou te ajudar em oração, vou pedir a bênção de Deus para a sua vida Vou pedir o milagre de Deus para a sua casa, através da oração, você não pode meu querido irmão, permanecer mais nem um minuto carregando esta enfermidade, essas dores Não, 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 Jesus me enviou aqui para aclamar a Deus em seu favor e eu tenho certeza que é por intermédio da oração, Deus vai colocar um ponto final nesta batalha que você está enfrentando Desperta sua fé, vamos falar com Deus agora, completando hoje 70 dias de campanha do grande livramento de Deus Você que está precisando do livramento de Deus, ore comigo meu irmão, ore comigo minha irmã Todos os dias nós estamos aqui e hoje é sábado, um dia específico para você clamar, um dia específico para você invocar o nome santo do nosso Deus enquanto está próximo Jesus diz na sua palavra, chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós E eu tenho certeza que neste momento o meu Deus já está chegando na casa de cada um para transformar a sua dor, para transformar a angústia que estava dentro do seu coração Prepare a sua fé e vamos falar com Deus através da oração Lembre-se, a oração de um justo pode muito em seus efeitos Eu gostaria que você compartilhasse, enviasse para o maior número de pessoas que você possa enviar E se inscreve no canal também, tem muita gente que ainda não é inscrito, tem orado juntamente comigo Quando você se inscreve o canal, queridos irmãos, automaticamente o Youtube começa a espalhar para outras pessoas Porque ele sabe que o conteúdo está sendo um conteúdo de bênção Então vamos lá, quero ver você agora neste momento já compartilhando Enviando para o maior número de pessoas que você possa enviar Coloca no status, esta oração é para abençoar a sua vida Vamos falar com Deus através da oração Maravilhoso e eterno soberano Deus Aqui estou mais uma vez meu Pai Clamando meu Deus com milhares e milhares de vidas que estão carentes de um milagre das suas mãos O Senhor é Deus para fazer, meu Pai, maravilhas acontecer da noite para o dia Ó Deus que socorre o aflito e o necessitado Ó Deus que quebra os embaraços do inimigo e traz resposta para o aflito Meu Deus neste momento de oração Eu venho apresentar o teu povo, meu Pai Eu venho clamar, meu Deus agora Em prol de cada um que está necessitando de uma resposta do Senhor Ó meu Deus, a tuas mãos é poderosa para trazer a cura A tuas mãos é poderosa para trazer, meu Deus agora Uma resposta, meu Deus, para a vida dos teus servos Para a vida das tuas servas que estão orando, meu Pai Que estão suplicando neste momento, meu Deus, de oração Ó meu Deus, como diz a tua palavra Tudo que pedires crendo, o Senhor nos concederia Então venha, meu Deus, agora Conceder por intermédio da oração Ó, por intermédio da intercessão Ó, por intermédio, meu Pai Deste clamor que nós estamos Todos os dias, meu Pai Apresentando a vida Dos teus servos nas tuas mãos Honra, meu Deus, aquele que clama Honra, meu Deus, aquele que pede Honra, meu Deus, agora Honra, aqueles que estão, Senhor Necessitando, meu Deus, de um milagre das suas mãos É somente o Senhor que pode Transformar as lágrimas do que chora Em um cântico de vitória Ó, meu Deus, atende a nossa oração neste momento Atende o nosso clamor, meu Pai Atende, meu Deus, a súplica Dos aflitos e dos necessitados, meu Pai Meu Deus, que estão de joelhos dobrados Clamando a ti, suplicando, meu Pai Porque já entendeu o Senhor Que é somente o Senhor que pode Transformar as lágrimas do que chora Meu Deus e meu Pai Olha esta mamãe de joelhos dobrados Olha esse papai de joelhos dobrados Eu creio, meu Deus, que vai Acontecer um reboliço do céu Por intermédio da oração A oração de um justo Pode muito em seus efeitos Arranca, meu Deus, esta dor Do peito desta mulher Arranca, meu Deus, esta dor Que está no corpo desta pessoa Meu Deus, eu creio que agora Nesta oração, meu Pai O Senhor vai transformar As lágrimas do que chora Em um cântico de vitória Meu Deus, eu creio No grande livramento do Senhor Eu creio, meu Pai Meu Deus, que agora Neste momento O Senhor já está Colocando as tuas mãos, meu Pai E arrancando, meu Deus, agora Os projetos malignos E maléficos de Satanás Arranca, meu Deus, agora Do caminho deste homem Do caminho desta mulher, meu Pai Meu Deus, tudo aquilo que foi Projetado pelos demônios É os demônios lutando É os demônios se levantando Mas eu creio no poder da oração Entra, meu Deus, agora Nesta casa, meu Pai Entra, meu Deus, agora Neste lar, Senhor Entra, meu Deus, agora No ambiente que esta pessoa vive Meu Deus, quantas pessoas Com seu coração angustiado Desesperado, meu Pai É a espera de uma resposta do Senhor Então responde, meu Deus, agora Meu Deus, nós estamos aqui Clamando ao Deus vivo Clamando ao Deus Clamando ao Deus verdadeiro Ao Deus que fez os céus e a terra Vai neste hospital, meu Pai Meu Deus, entra, Senhor, agora Nesta casa, meu Pai Entra, meu Deus, agora No coração desta pessoa No coração deste homem No coração desta mulher, meu Pai Meu Deus, que está clamando Que está pedindo, Senhor E é de coração aberto Meu Deus, a resposta tão desejada O Senhor trará para os teus servos Meu Deus e meu Pai Eu creio no poder da revelação Eu creio no poder da oração Eu creio que agora, meu Pai O Senhor já está abrindo portas Onde não há portas Eu creio, meu Pai Que agora, neste momento de oração O Senhor já está, meu Pai Colocando as tuas mãos divinas E trazendo uma resposta Responde, meu Deus, agora A nossa oração, Senhor Que nós estamos apresentando Ao Senhor neste dia Meu Deus e meu Pai Grandes coisas os nossos olhos Irão contemplar, meu Pai Sendo feito pelas tuas mãos É as tuas mãos que cura É as tuas mãos que liberta É as tuas mãos que transforma, meu Pai Transforma, meu Deus, agora As lágrimas do que chora Transforma, meu Deus, agora Esta dor que está no peito Desta mamãe Deste papai que está orando Que está chorando Que está clamando Juntamente comigo Meu Deus, atende, Senhor A nossa oração, meu Pai Atende o nosso clamor Atende, meu Deus, agora Por intermédio desta oração Eu creio, meu Deus, que o Senhor É Deus de providência Eu creio, meu Pai, que o Senhor É Deus que socorre É a alma do aflito A alma do desesperado Meu Pai Meu Deus, neste momento Tão especial de oração Eu acredito, meu Pai Que o Senhor colocará A tuas mãos, meu Deus Para abençoar aqueles Que estão necessitando Da tua ajuda Coloca, meu Deus, a tua cura Coloca, meu Deus, agora Neste momento especial De oração Neste momento especial, meu Pai De clamor que nós estamos Invocando ao Senhor Meu Deus, quantos pedidos De oração Tem chegado até nós, meu Pai Vidas que estão No leito da enfermidade Em um hospital, meu Pai Estão necessitando, meu Deus É da ajuda do Senhor Estão neste momento, meu Pai Crendo, meu Deus Que ainda hoje O Senhor fará Doe maravilhas acontecer Crendo que ainda hoje, meu Pai O Senhor colocará As tuas mãos Para trazer cura Traz a cura, meu Deus Que ela precisa Traz a cura, meu Deus Que ele necessita Traz, meu Deus Agora Sobre a vida Daquele que está orando Sobre a vida Daqueles Que estão Clamando, meu Pai E é de coração Aberto Oh, meu Deus Atende agora Atende o nosso Clamor Atende, meu Deus A nossa súplica Atende, meu Deus Agora É o pedido Desta mamãe É o pedido Deste papai É o pedido Deste jovem É o pedido Meu Deus De alguém Que não suporta Mais viver A vida Que está vivendo E está orando Neste momento Está clamando Neste momento Meu Pai Meu Deus É lágrimas E mais lágrimas Que tem sido Derramado Perante Ti Oh, meu Deus A Tuas mãos É poderosa Para tocar A Tuas mãos É poderosa Meu Pai É para trazer Um livramento Para a vida Daqueles que estão Oh, meu Deus Necessitando De um agir Do Senhor Então age Meu Deus Agora Neste momento De oração Senhor Meu Deus Levantaremos A bandeira Da vitória Meu Pai Meu Deus Resposta Do céu O Senhor Já está trazendo Levanta Meu Deus Agora Um exército De homens E mulheres Meu Pai Meu Deus Preparado Para vencer As artimanhas De Satanás Preparado Para vencer Meu Pai As artimanhas Malignas E maléficas Meu Deus Que os demônios Têm tentado Meu Pai É 24 horas Meu Deus Olha aí Senhor As aflições Que estão no coração Desta pessoa Mas eu acredito Meu Pai Que o Senhor Fará Meu Deus Os Teus grandes Mover Toca Meu Deus Agora Na vida Desta mulher Na vida Deste homem Meu Pai Meu Deus Que almeje Um grande milagre Das Suas mãos Venha confirmar Meu Pai Esta grande bênção Neste dia Conceda Meu Deus O livramento Para a vida De cada um Que clama Para a vida De cada um Que invoca Meu Pai E é de coração Oh meu Deus Eu creio Que o Senhor É poderosa Meu Pai É poderoso Para trazer O milagre O Senhor É poderoso Meu Pai Para fazer O que o homem Não fez O Senhor É poderoso Meu Pai Para trazer Uma resposta Meu Deus O Senhor É Deus Que confirma Tua grande bênção O Senhor É Deus Que confirma O Teu grande milagre Meu Pai É agora Através da oração Atende Meu Deus A nossa oração Atende Meu Deus O nosso clamor Atende Meu Deus Agora É o pedido Desta família É o pedido Deste jovem Desta jovem Que clama Olha o Teu povo Meu Pai Na fé Meu Deus A Tua promessa É grande Quando diz Senhor Pelejarão Contra Ti Mas não Prevalecerão Então venha Meu Deus Agora Nesta oração Meu Pai Conceder Esta grande bênção Livra Meu Deus Esta pessoa Que está pensando Em cometer O suicídio Meu Pai Repreende Este demônio Meu Deus Do caminho Desta pessoa Agora Meu Deus Eu creio Que o Senhor É poderoso Meu Pai Ó meu Deus Responde Neste momento Tão especial Toca Meu Deus Na vida Daqueles que Necessitam Toca Meu Deus Na vida Daqueles que Estão Senhor Ó meu Pai É necessitando Meu Deus Neste momento Tão especial De oração Ó meu Deus Eles não estão Pedindo ouro E nem prata Meu Pai Eles estão Pedindo Apenas A Tua Cura Eles estão Pedindo Meu Pai Apenas Meu Deus Que o Senhor Venha Livrá-lo Que o Senhor Venha Meu Pai Conceder A grande bênção Conceder O grande milagre Meu Pai Meu Deus E é por intermédio Da oração Ó Ajuda Meu Deus Os Teus Servos Ajuda Meu Deus As Tuas Servas Ajuda Senhor Ajuda Meu Deus Agora Esta pessoa Meu Pai Que está Juntamente Comigo Nesta campanha É uma campanha Divina É uma campanha Revelada É uma campanha Que produz mudança É uma campanha Que produz Meu Pai A transformação Produz Meu Deus Agora Sobre a vida Daquele que clama Sobre a vida Daquele que pede É Sobre a vida Daqueles Que estão invocando Neste momento Meu Pai É Meu Deus Eles necessitam De um milagre Das Suas mãos Então venha Meu Deus Agora É Repreender Senhor Esta artimanha De Satanás Este levante De Satanás Esta obra Do diabo Meu Pai É Que foi mandada Meu Deus Para tirar a paz Desta pessoa É Eu te repreendo Agora Satanás Do inferno Que batem Retirada Desta casa Que batem Retirada Deste lar Meu Deus A Tua Graça Meu Pai Meu Deus Nos fortalece A Tua Graça Meu Deus Nos ajuda A Tua Graça Levante O Caído O Caído Meu Pai O Necessitado Senhor E é Por Intermédio Da oração O Deus Que atende 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 Meu Deus O nosso clamor Atende Meu Deus Agora A súplica Deste povo Que está orando Meu Pai Que está clamando Cheio de fé Meu Deus Sem fé É impossível Agradar A Ti Orianda Labaya Meu Deus Vai tocando Agora Vai curando Agora Senhor Vai levantando Meu Pai É na unção Do Senhor Agora Meu Deus Traz o perdão Para esta vida Traz o perdão Para esta alma Meu Pai Que está arrependida Meu Deus Do ato praticado Meu Deus Agora Neste momento Ela está se humilhando Perante Ti Ela está clamando Ao Deus Que fez Os céus E a terra Oh meu Deus Que coisa impressionante Meu Pai É ver o toque Das Tuas mãos Tu és o Deus Que concede A grande bênção Meu Pai Por intermédio Da oração Entra Meu Deus E faz Entra Meu Deus E age Entra Meu Deus Com a cura Entra Meu Deus Com o livramento Entra Meu Deus Com a libertação Entra Meu Deus Com a transformação Entra Meu Deus Agora Meu Deus E meu Pai Oh Senhor Quantas vidas Em lágrimas Derramando Neste momento Chorando Chorando Meu Pai Devido Tantas Coisas Que tem Acontecido Meu Deus Quantas Pessoas Chorando Na Tua Presença De joelhos Dobrado Meu Pai Estão Clamando Estão Pedindo Meu Pai Meu Deus Tu és O Deus Que nos Fortalece Tu és O Deus Que nos Ajuda A vencer Meu Pai As afrontas De Satanás Tu és O Deus Que nos Levanta Meu Pai Tu és O Deus Que concede A Tua Grande Benção Meu Pai E por isso Meu Deus Que aqui Estou Neste momento Clamando Meu Pai Meu Deus Eu intercedo Por aqueles Que precisam De um milagre Das Suas Mãos Ó Meu Deus Eu acredito No poder Da Tua Palavra A Tua Palavra É fiel A Tua Palavra É verdadeira A Tua Palavra Meu Pai É que nos Ajuda Senhor A entender Meu Pai É que a luta Vai passar A prova Vai passar E o milagre Vai chegar Meu Deus Entra Na CTI É Entra Nesta UTI Meu Pai É Entra Meu Deus Agora Tu és O Deus Que traz A cura Tu és O Deus Que traz A libertação Para a vida Dos que estão Necessitando Meu Pai Olha aí Meu Deus Quantas almas Chorando Neste momento Na Tua Presença Implorando Eu preciso De um milagre Traz o milagre Senhor Traz a cura Senhor Traz a restauração Senhor Traz a libertação Senhor Meu Deus Tu és o Deus Que cura A enfermidade Que o médico Não conseguiu Diagnosticar Tu és o Deus Que concede O milagre Meu Deus Agora Para a vida Daqueles Que estão Senhor Desesperado Neste momento Meu Pai Devido Um exame Meu Deus No exame Senhor Meu Deus Está constando Uma enfermidade No corpo E é incurável Meu Pai Que tem causas Nas do inferno Você que estava Escondido Dentro desta casa É você Que leva Este homem Para bebida Para as drogas Para a prostituição Sai deste corpo Sai deste corpo Miserável Sai Daí Agora Legião Eu te repreendo Agora Tudo que foi Planejado Contra a vida Desta pessoa Tem que cair Por terra Meu Deus O teu nome Será Glorificado Diante Desta batalha Meu Pai O teu nome Será exaltado Meu Pai Meu Deus Diante Desta guerra Diante Deste desafio Meu Pai Que este povo Está enfrentando Oh meu Deus Eu tenho certeza Que vai Acontecer milagres E milagres Não se explica Milagres Se aceita Meu Pai Meu Deus Milagres É o que esta vida Ela pede Milagres Meu Deus É o que este homem Pede Meu Pai Traz o teu milagre Agora Traz o milagre Meu Pai Meu Deus Para despertar a fé Desta pessoa Cansada Fadigada Meu Pai Meu Deus Ela está dizendo Eu não vou Orar mais Mas agora Meu Pai Neste momento Meu Deus Tão especial Senhor Eu já estou vendo Algo novo Acontecendo Oh meu Deus O Senhor Fará Os teus milagres Meu Deus Acontecer E é da noite Para o dia Meu Deus Traz mesmo Uma resposta Para aqueles Que estão Desesperado Meu Pai Meu Deus É o filho Desesperado Porque a mamãe Sofreu Um AVC Meu Pai Mas agora Nesta oração Eu já estou Vendo Meu Pai A obra Do diabo Caindo por terra Eu já estou Vendo Meu Pai Os levantes De Satanás Batendo Em retirada Meu Pai Para que haja Um grande Milagre Na vida Desta pessoa Oh meu Deus Venha Pelejar Senhor Venha Meu Deus Atender A nossa oração Que nós estamos Fazendo Aqui Nós estamos Clamando Aqui Nós estamos Oh meu Pai Pedindo Ao Deus Que feias Os céus E a terra Meu Deus Que coisa linda Senhor É saber Que o Senhor Não abandona O teu povo Meu Deus No meio Das afrontas Meu Pai O teu povo Tem glorificado O teu nome O teu povo Não tem desistido Meu Pai De servir Ao Senhor De corpo Alma E espírito Oh Deus Que atende A oração Oh Deus Que manifesta O teu poder Meu Deus Nós precisamos Da tua ajuda Nós precisamos Meu Pai De ti Para onde iremos Para onde iremos Nós Se somente O Senhor É que tem A palavra Da vida Eterna Meu Deus Dá agora Senhor Para a vida Desta pessoa Que está orando Meu Pai Que está Clamando Meu Pai Que está pedindo Neste momento Meu Deus Não deixa Senhor O inimigo Vencer Esta guerra Não deixa Meu Pai O inimigo Vencer Meu Deus Esta batalha Senhor Que esta mulher Enfrenta Oh meu Deus O marido Foi embora Os filhos Abandonou O lar Meu Deus Ela está Senhor Desesperada Meu Pai Sem saber Do que fazer Da sua vida Porque cada dia Que passa Meu Pai É uma guerra Nova É uma luta Nova Meu Pai É uma batalha Nova Meu Deus Mas eu acredito Que agora Venceremos Meu Pai Pelo poder Da palavra Pelo poder Da oração Oh meu Deus Não deixa Não deixa Senhor Esta mulher Se abater Na fé Não deixa Meu Pai Este homem Se abater Na fé Não deixa Senhor Esta família Meu Pai Se abater Na fé Meu Deus Diante deles Coloca o teu Grande milagre Coloca a tua Grande bênção Meu Pai Coloca o teu Grande agir Meu Deus Diante deste povo Coloca meu Pai Os teus Grandes livramentos Oh meu Deus A tuas mãos É poderosa Para curar A tuas mãos É poderosa Senhor Para transformar Agora Pelo poder Da oração Oh Garante o teu Milagre Senhor Garante a tua Benção Meu Pai Para a vida De cada um Que está orando Para a vida De cada um Que está clamando Para a vida De cada um Meu Pai Que está Nesta campanha Meu Deus Eles entrou Porque sabe Que vai produzir Milagres Milagres Não se explica Milagres Se aceita Meu Pai E é milagres Meu Deus Que viveremos A partir de agora É milagres Meu Deus Que alcançaremos A partir de agora Senhor Meu Deus Este homem Esta mulher Senhor Precisa Ser defendido Pelo Senhor Então defende A causa Deste povo Defende Meu Deus Agora A causa Desta mulher Esta viúva Meu Pai Meu Deus Esta criança Recém-nascida Meu Pai Meu Deus Que os médicos Já informou A mamãe O papai Meu Deus Diante da situação É somente Um milagre Meu Deus Honra agora Trabalha Meu Deus De uma forma Muito mais Do que especial Trabalha Senhor Agora Meu Deus Esta vida Clama Esta vida Pede Esta vida Invoca Meu Pai Este povo Meu Pai Já chorou De maia Honra Eles Agora Alegra O coração Deles E traz O teu Grande Milagre É o que Eu te peço Agora E te agradeço Em nome De Jesus Diga Amém Glória Deus Glória Jesus Você Que acabou De orar Comigo Vamos lá Compartilhe Compartilhe Esta oração Envia Aos teus amigos Se você crer No milagre De Jesus Se você Já foi Agraciado Por Jesus Você vai Compartilhar Agora Você vai Enviar Aos teus Amigos Esta oração Irmãos Eu senti A graça De Deus Aqui Eu senti A comunhão Plena Do Espírito De Deus Aqui Agora E você Que neste Momento Orou Comigo E não Compartilhou Eu peço Para você Gentilmente Compartilhe Envia Aos teus Amigos Porque Começou A acontecer Algo De Deus Deus Falou Comigo Que não É para Acabar Essa campanha Não É para Terminar Nós vamos Prosseguir Nós vamos Prosseguir Como o Senhor Orientou O Senhor Pediu Cem dias Agora O Senhor Falou Comigo Agora Meu servo Convoca o povo Para cem Dias De oração Então Nós vamos Prosseguir Com esta Campanha Mas eu Preciso Que você Compartilhe Envia Aos teus Amigos Aos teus Conhecidos Porque Deus Vai fazer Algo Grande Acontecer Na vida De cada Um Que está Necessitando Da ajuda De Deus Deus Vai mudar A história Desse povo Deus Vai trazer Resposta Para aqueles Que receber Esta oração Que Deus Te abençoe Não se esqueça De deixar O joinha Não se esqueça De enviar O seu pedido Lá no Instagram Pastor Rivair .silva Porque eu quero Te adotar Como meu filho Na fé Na oração E a oração Que nós estamos Fazendo É uma oração Para tirar o mal E trazer paz Ao seu coração Amém